E dois bombeiros foram agredidos enquanto atendiam uma ocorrência em São Miguel do Oeste. A gente vai conversar com a Marina Oliveira, direto de Chapecó, que vai trazer os detalhes dessa informação pra gente. Eles foram socorrer e foram agredidos, Marina. Que história é essa? Pois é, Rogério. Bom dia. Veja só que situação, né? Esse caso aconteceu ontem à noite. Os bombeiros foram chamados para atender duas pessoas que estariam caídas na Avenida Salgado Filho, bem no centro da cidade. Quando chegaram lá, encontraram um homem e a companheira dele completamente embriagados. Quando os bombeiros tentaram socorrê-los, aí começaram as agressões, foram agredidos com socos, chutes, pontapés. O homem chegou ainda a fingir que estava desmaiado e quando foi colocado na viatura, aí seguiram as agressões, danificou a viatura. Bom, depois de tudo isso, foi preciso acionar a polícia militar, então que foi até o local, prestou o auxílio necessário e foi registrado um boletim de ocorrência. Então agora foi um susto para os bombeiros que foram atender uma ocorrência, socorrer as pessoas e acabaram sendo agredidos dois bombeiros que participaram aí desse atendimento.